Fala a verdade, ninguém fica um jeitinho, é só o que te fez ficar Sem melhorar, no tempo de crise, o sol que chega Eu caixei trabalhando assim, eu não preso meu ovo Invejando o bebê, e pilhando o ovo, e atuando o suco tão velho Não me degustou, não me degustou, não me degustou Não me degustou, não me degustou Não me degustou, não me degustou Que maluque, eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu, só tenho a agradecer Hoje ele chora, porque eu tô na hora Pra viver fazendo hit Eu tô me guia, que maluque, eu não me digustou E 저는 오프う Baralhanti de altinnou Ela sabe que eu não sou coqué E eu não ganho, mas eu sou vainso Eu voguei um mal打 comedic… E não tava no seu bum schedules E isso dá за ass Stewart E essa situation E essa música E as coisas Música Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.